Eu acho que é a alegria do povo brasileiro, né? O povo brasileiro já nasce com arte. O Corpo Mosse. É o brasileiro jogando bola, né? Isso que é o futebol, o futebol moleque, né? O Corpo Mosse. Eu acho que a dificuldade empurra você a fazer a coisa melhor, né? Eu sou tricampeão brasileiro de futebol e sou bicampeão da Copa do Brasil. Eu ia fazer um teste no Vasco. Uma semana antes eu sofri esse meu acidente. Eu fui assistir um jogo do Flamengo e o Vasco, né? Que estavam passando pelo cabo, né? Quando a gente não tinha cabo, aí o barzinho tava cobrando um real. Pra poder de pessoa assistir lá. Como ele não tinha um real pra entrar, né? Pra pagar pra entrar dentro do bar, pra entrar, ele ficou na calçada. Até quando a Kombi veio, né? Pra desviar do carro que vinha na contramão, jogou pra cima da calçada. Aí o pessoal da André, no meu hospital mesmo, mandou uma pessoa lá. Na época até mandou uma amuleta pra ele. E dali ele já começou a acompanhar ele. Eu me adaptei rápido. Porque antes eu jogava um pouco aí, não teve muita dificuldade. Vamos lá, Litor. Vamos lá. Eu tava acostumando a jogar assim, né? Machucando. Até que lá na André, botaram ele do jeito que tinha que ser. Aí ele começou a aprender com o pessoal da André e também a aprender a usar aqui fora também, com as pessoas. E aí? Vamos lá. Vamos lá. É ginga pura, é ele. Bota o rádio nesse samba, o pagode. Eu digo que ginga é quem vem dançar, né? Aí ele fica ali gingando, ele dançando. Batendo aquele negócio, tem um negócio aí de bater assim? Ai, meu Deus, é o dia todo. Quando eu quero brincar assim, não, Jô, da série. Aí, co, começa a me esclashar. Se eu falei, tá bom. Aí eu começo a crescer, jogadando com eles e ficamos um pouco mais... O melhor do futebol pra mim é o time de amputado, de seleção. A equipe Paralímpica nas Olimpíadas trouxe mais medalha do que os olímpicos, assim, que não tem nenhum problema, assim, tipo assim, não é amputado, assim. E tem patrocínio, cheio do milhão. Só vai na força mesmo, na vontade de ganhar, é. Meu sonho é o sonho de todos os atletas, é ir pra uma, para a Olimpíadas. E também ter ajuda de curso pra ajudar a sua família. Mandei bem, mandei bem, mandei bem, Jaira. Mandei bem, mandei bem, mandei bem, mandei bem, mandei em Ruben. Tchau, tchau.